Desafio Abravagens da Semente da Realidade, 15.000 XP que você vai ganhar, são 3 locais, vamos que vamos ver se não vocês vão fazer esse desafio, mas antes clica aqui em loja de Firenet, clica lá embaixo em Apanhar um Criador e usa o código GabrielGF na loja, vou ficar muito feliz, me ajuda demais, que Deus abençoe todo mundo que está me apanhando, tamo junto e é o mesmo nome do meu canal no YouTube, beleza? Apanha nóis e simbora agora, vamos entrar na partida, let's go e bora lá! Boa galera, eu estou aqui dentro da partida, vamos que vamos e bora lá, o local que a gente vai completar esse desafio fica aqui na Cachoeira da Realidade, ok? Vocês vão marcar exatamente aqui onde eu marquei, a gente precisa de 3 locais, se eu não me engano tem 5 locais mais ou menos perto, então vou mostrar pra vocês, então simbora, vamos lá! Lembrando que eu tenho um canal chamado GabrielVR, meu canal de realidade virtual, dá uma passada aí na descrição, assiste aí que eu vou ficar muito feliz, beleza? Vocês vão curtir pra caramba, beleza? Se chama GabrielVR, meu canal de realidade virtual que está na descrição. Bom, estamos caindo aqui, a gente vai ter que abrir as vagens, então já vou abrir a primeira vagem que está bem aqui. Caraca, os caras já estão matando o outro já, velho. Bom, abri a primeira vagem, agora a gente vai lá pra gente abrir a nossa segunda vagem, ok? Que a nossa segunda vagem está bem aqui, como vocês podem ver nessa parte aqui. Abrimos a segunda vagem, agora a gente vai abrir a nossa terceira vagem que está exa... Que está exatamente aqui, ó. Estava aqui em cima, a nossa terceira vagem, eu vou ir pra nossa quarta vagem, vou tentar ir pra quarta vagem, se esse ser humano já volto. Voltando aqui, né, agora estamos em outra partida. Temos o terceiro, né, que eu tentei mostrar aqui, mas o cara literalmente me matou. O terceiro fica bem aqui. Agora a gente vai ir pro outro local, que fica aqui, ó, aqui no posto. Vamos lá pra aquele posto. Carrega a nossa corrida, por favor, pra gente poder correr e não morrer pra esse cara. Ok, beleza. Vamos pra lá, vamos pra lá, calma aí. Ó, tô aqui nesse posto, tem uma que fica em cima desse tronco e outra que fica lá embaixo, como vocês podem ver, tá? Eu trouxe até duas a mais, caso vocês precisem, tá? Tem uma que fica nesse tronco e a outra que fica ali, ok? Então não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, se possível, usar o código GabrielGF na loja. Eu vou ficar muito feliz, isso me ajuda demais. Que Deus abençoe todo mundo que está me apoiando na loja, tamo junto. Agora clica no vídeo que está aparecendo na direita, embaixo aí na tela, que é o meu vídeo de realidade virtual lá do canal GabrielVR. Assiste, que vocês vão curtir, tamo junto. Nos vemos depois, fique com Deus, até a próxima live, falou!